Ainda nesse flerte com a moda, você e sua mãe, que nem você falou, tem uma relação muito especial. Dá pra ver o carinho que vocês têm uma pela outra, dá pra ver a admiração que existe ali. E a Xuxa, ela tem um caminho muito especial na comunicação para os brasileiros. Em algum momento você chegou a flertar com essa ideia ou você sempre soube que você queria moda? Eu acho que eu sempre soube, acho que tem até uma entrevista da minha mãe falando que ela sempre achou que eu fosse ficar mais no backstage, sabe? Que eu sempre gostei muito de dirigir, de direção, coisas assim. Acho que a gente não sabia ainda o que eu ia fazer nessa época dessa entrevista, que eu era muito nova, acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Mas ela sempre achou que eu não fosse querer ficar na frente das câmeras. E eu acho que eu demorei muito pra gostar também de trabalhar na frente das câmeras, sabe? Hoje eu amo fotografar, eu amo essa parte do meu trabalho também. Só que é muito diferente quando eu tô criando, assim, quando eu tô desenhando. É tipo, nossa, eu me sinto... Você. É, eu me sinto tipo, nossa, que gostoso fazer isso, sabe? Que legal. Até as partes mais chatas, digamos assim, do trabalho, que são partes talvez que eu não entendo, tipo, mais burocráticas. Ou então de lidar com atraso de fornecedor, às vezes, alguma coisa assim. Eu gosto muito. Porque faz parte do resultado final. Acho que tudo é um processo e eu tô realmente aproveitando cada processo. Mesmo as partes mais difíceis, mesmo as partes que eu não entendo tanto. Que pra mim tá sendo tudo muito novo, né? Tchau. 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 Tchau.